Rapaz, ação tá só, ó o cavalo desgovernado, ó Marraram ele num poste, daqueles postes que a prefeitura não troca nunca no mundo Poste de sinalização de madeira, o pé já comido, pelo tempo Mano, ele arrancou um pedaço do poste, vai bater no carro, vai bater Ai, que prejuízo pro dono do carro, meu Deus Chega dói, eu sinto em mim, que eu já tive uns prejuízos assim, de menino riscar o carro meio assim, ó Ai, caçador de encrenco desgramado ainda, moça, graças de Deus que parou nesse campinho de futebol Você analisa só se passasse assim numa encruziada de avenida, movimentada assim, pedestre, motoqueiro, coisa Se bate, esse poste bate numa pessoa assim, acaba com a pessoa, motoqueiro também A tragédia sem precedente, Deus, isso aí eu não sei nem quem que é responsabilidade É o dono, é o dono, vai fazer o que? Vai responsabilizar quem, né? Marrado em poste, esses postes, rapaz, de madeira Isso aí tem 20, 30 anos que a prefeitura põe Porque hoje em dia eles põem daqueles, daqueles metalons, daqueles de galvanizado, né? Esses postes de sinalização, esses trem, esses de madeira aí já estão tudo com os pés comidos, pôde já, moça, é doido E aí